Agora o bicho faz beija! Tô chegando em beija, tô chegando em era de beija Pode parar com essa história de se fazer minifes Eu tô chegando, tô chegando em era de beija Pode parar com essa marra, pode parar com isso Tudo a bombeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou! Trova de elite, eu sou duro de ruedo Pega um, pega geral, também vai pegar você Trova de elite, eu sou duro de ruedo Pega um, pega geral e também vai pegar você Trova de elite, eu sou duro de ruedo Pega um, pega geral, também vai pegar você Trova de elite, eu sou duro de ruedo Pega um, pega geral e também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá, tô chegando e vou passar Chega de repente, vai ser diferente, sobe na minha frente, sobe na minha frente, meu irmão Não, não fez isso não, tô chegando, é de ladrão, porque quando eu pego, levo pela mão Não mando recado, eu vou na contrabão Não dá bombeira não, cê tá na minha mão, segunda-feira é só história pra contar Não venho ideia não, não quero confusão, mas vamos juntos que hoje o bicho pode pegar Quem diga criança chora, mas a mãe não escuta e você nada pra fora Mas a bala te puxa, hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu A diferença que eu vou embora, mas eu levo o que é meu Tropa de elite, osso duro de ruer, pega ou pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega ou pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega ou pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega ou pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega ou pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega ou pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega ou pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega ou pega geral e também vai pegar você Vai, 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 vai Vai pegar você Tá de bombeira Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí